Viajando para Nubane Prepare-se para atacar Eu jogo para ganhar Eu estou ficando sobrecarregado Está olhando o quê? O ataque começa em 30 segundos Ei, pare de me seguir Show Atenham-se ao plano E se vocês se meterem em encrenca Estou aqui para vocês 5, 4, 3, 2, 1 Começando a temperatura Capture o objetivo A Ele é tão Do que é um lá? O soco vai esquentar Eu estou voando! 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 Eu estou voando!